Fala aí galerinha do canal, tudo beleza? Quem fala é o BGB Fazendo mais um unboxing para vocês Dessa vez um unboxing inédito, praticamente Que eu vou trazer para vocês um unboxing do GTA V Com 11 anos de atraso, mas é a versão mais forte que existe Playstation 5 Edition, GTA V, bolado de PS5 Eu comprei ele na promoçãozinha da Amazon agora que teve na Prime Day Para os assinantes da Amazon Prime E eu paguei cerca de R$80 ou R$79 Então foi um preço muito bom, muito bom para o GTA V Remaster Eu gostei muito de ter essa sensibilidade do preço E vamos lá, eu já deixei aqui no jeito Risquei tudo com as do unboxing Deixa eu pegar aqui O jogo Olha o homem aí, GTA V, Playstation 5 GTA V, deixa eu ver o que está atrás Aqui dá para ver O detalhezinho do PS5 Vamos ver o que está atrás E venci o jogo de sucesso cheio Agora para o Playstation 5 Muitos menos Em uma cidade no qual não podem confiar em ninguém Muito menos um dos outros Lá ficou em 4K, R3, CHDR 60 FPS Batilhos GT Online 95 GB por Monstruoso Rockstar Games E é isso Deixa eu tirar aqui do lacre Para abrir ele Deixa eu bolsar aqui o vídeo Lacre tirado Aqui Uma lacrezinha do Playstation Aqui o jogo E o Vamos abrir ele para ver o que tem dentro Não tem muita coisa, né O jogo atual é assim Aqui o CD dele GTA V PS5 Pô, da hora Bem legal A capa Travel Michael E Franklin E atrás dele Tem uma coisa atrás sim Tem É Bagulho de aviso De saúde E tudo mais Aí, ó Cidade de vídeo Cadê Consola e o Playstation 5 É meio que um tutorial Que tem aqui atrás Não sei se dá para vocês verem Tem um bagulho aqui escrito New Da hora Bacana E aqui está o CD Vamos ver se está Riscado alguma coisa Não Perfeito Coisa linda Devolvi aqui E é isso Uma box Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Se quer deixar o like Compartilhar Comentar Compartilha Comenta E curte Sempre Que puder Tamo junto Sempre Obrigado aí Pelo feedback De vocês Reviews O meu GTA 3 O meu GTA 5 De Play 3 360 E de Play 4 Era tudo digital Então é o meu primeiro GTA 5 Mídia física Está aqui o monstro Aqui Muito obrigado aí Agradeço a todo mundo aí Fica com Deus E até mais Fui Fui E aí